Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber pra onde ir Chamo seu nome, Paula, mas não vou ouvir Não vou fugir de mim Só vou amar ao tão fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber pra onde ir Chamo seu nome, mas não vou ouvir Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Então recomece, pensar um pouco mais Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você, um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Muito bonito Falou galera Falou 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 Falou